O assunto agora é parque. A Prefeitura de Pouso Alegre divulgou que um parque será construído aqui na cidade nos próximos meses. A assinatura do decreto para tornar de utilidade pública a área onde será construído o parque foi feito nesta quinta-feira pelo prefeito Rafael Simões, acompanhado de alguns vereadores. A gente mostra imagens aí de onde será este parque anunciado pela Prefeitura. Essa foto foi feita a partir ali do bairro Recanto dos Barreiros. Esse vale aí é o Vale das Andorinhas, a Bacima. Então nessa região que vai até a BR-459, lá no fundo já é a BR-459. Então o parque, a previsão é que ele comece ali a partir da BR-459, vem em direção ao Vale das Andorinhas, terá um lago artificial, terá área de lazer, área de esporte e terá esse lago artificial, segundo a Prefeitura, para exatamente represar a água das chuvas que acontecem e que descem no ribeirão Andorinhas e atravessam ali o bairro Fátima 2 e acaba alagando o Faizqueira, precisamente ali próximo à rua Antônio Escodeler, perto do IP Mercado Baronesa, sempre quando chove forte, 20 milímetros de chuva é suficiente para fazer alagamento na rua Antônio Escodeler. Então segundo a Prefeitura, esse lago artificial vai servir como uma bacia de contenção dessa enchente que desse sentido Fátima 2 e Fátima 3, na verdade, né? E Faizqueira, o prefeito Rafael Simões, falou a respeito da construção desse parque na hora da assinatura do decreto de tornar de utilidade pública essa área. Nesse momento, eu estou assinando um decreto de utilidade pública que pega parte de uma grande área para nós fazermos um parque para o nosso povo. Isso é algo esperado pelos jovens, pela terceira idade, por todo o povo de Poza Alegre e nós estamos aqui tendo a felicidade já de mostrar o projeto que será executado e esse projeto, como diz o Caipira, mata dois coelhos com uma cajadada só. Nós vamos trazer lazer para o nosso povo e ao mesmo tempo nós vamos estar aí combatendo as inundações na época de verão do Faizqueira, porque nós teremos aí um grande piscinão que será um lago maravilhoso. Com isso, nós vamos resolver dois problemas.